Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais um momento. E para iniciar, vamos agradecer ao Papai do Céu. Então, ó, levanta uma mãozinha, aose a mãozinha e juntou! Papai do Céu, obrigada por mais um dia de vida. Abençoe os meus coleguinhas, a minha família e todas as famílias. Amém! Vamos cantar uma musiquinha junto com a tia? Pirulito que já bateu, quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu, pirulito, pirulito, quem gosta dela sou eu. Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu, quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu, quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Pirulito, pirulito, pirulito que já vai ter Pirulito, pirulito que nossa bela sofreu Muito bem, meus amores! Gostaram da musiquinha? Olha só o que a Tia tem aqui, ó Dois pirulitos Sabe de onde são esses pirulitos aqui? Hum, será que vocês vão adivinhar? Esses pirulitos são de uma casinha de doces De uma historinha que a Tia contou para vocês Quem lembra qual é a história que tem uma casinha de doces E que tem, ó, dois irmãozinhos e tem uma bruxa Quem lembra? Isso, a historinha de João e Maria Aqui a Tia tem os personagens da historinha de João e Maria João, Maria e a bruxinha E eles trouxeram para a gente alguns pirulitos e docinhos Crianças, vocês lembram da história de João e Maria? E eles saíram pela floresta para procurar alimentos para a família deles Quem lembra aí? Fala para a gente ouvir quem lembra Hum, eu também estou lembrada E vocês lembram também, crianças, que eles se perderam na floresta? É, e acabaram encontrando a casinha de doces, não é? E vocês lembram se eles foram embora ou se eles ficaram comendo os docinhos? Pensa aí Eles ficaram e eles, ó, começaram a comer muitos docinhos Lá tinham muitos pirulitos, balinhas, sorvete Hum, e eles, ó, se deliciaram com todos aqueles docinhos até Que chegou a bruxa E ela prendeu eles Vocês também lembram disso? Pois é, prendeu João E pediu que Maria ficasse, ó, limpando a casinha dela, não é? Até que um certo dia eles conseguiram fugir E a bruxinha acabou se arrependendo na historinha que a Tia contou Vocês também lembram disso? E no finalzinho da história A bruxinha se arrependeu das coisinhas ruins que ela tinha feito E pediu desculpa para João e para Maria Pois é, eles hoje vieram nos visitar E nos mostrar alguns docinhos que eles trouxeram Para que a Tia mostrasse para vocês Olha só, eles trouxeram três pirulitos Deixa eu mostrar para vocês Aqui nós temos um grande, um médio e um pequeno Olha só, são três Esse aqui, o grande, ele é maior que o médio E o médio é maior que o pequeno Está vendo que legal? Ah, mas eles trouxeram mais alguns docinhos Vou mostrar para vocês Olha só, alguns bombons Deixa eu colocar aqui Para que vocês observem Trouxeram três bombons Um, dois, três Três bombons Vocês vão observar Que eles também têm tamanhos diferentes Ah, mas eu vou querer que vocês me digam Qual é o médio desses três aqui? Esse aqui é o médio? Hum, e esse aqui é? Também acho que não E esse aqui é o médio? Será? Muito bem, esse é o médio Ao lado dele temos o pequeno E do outro lado nós temos o grande Não é? Deixa eu mostrar para vocês Mais uma coisinha Além deles fazerem esses docinhos Grandes, médios e pequenos Eles também têm tamanhos diferentes Os personagens da historinha têm tamanhos diferentes Deixa eu mostrar para vocês Deixa eu só pegar eles aqui Para mostrar para vocês Olha só, crianças Que legal Eles também têm tamanhos diferentes O João é grande A Bruxinha é média E a Maria é um pouco mais pequena Grande, médio e pequeno Olha só que legal Deixa eu colocar eles de volta aqui no lugarzinho deles Para mostrar mais uma coisinha para vocês E aí, gostaram de rever os personagens da historinha de João e Maria? Eu também amei rever eles novamente Deixa eu mostrar para vocês mais uma coisa Aqui, aqui tem três patinhos Deixa eu pegar aqui para mostrar Como vocês podem observar Nós temos três patinhos Vamos contar com a patinha? Um, dois, três E eles também são iguais Porém, tem a diferença no tamanho Aqui nós temos um pequeno Um médio E temos um grande Grande, médio e pequeno Mostra para a tia agora Onde está o pequeno? E aí? É esse aqui? Eu vou apontar os patinhos E vocês vão dizer se sim ou se não, tá bom? Vamos procurar novamente o pequeno O pequeno é esse? Não, né? E esse aqui é pequeno? Também não Então, o pequeno é esse aqui? Isso, crianças Esse é o pequeno Muito bem Ah, crianças E vocês? Gostaram de cantar a musiquinha do pirulito Junto com a tia? Ah, esse pirulito é tão bonito E ele tem cara de ser, ó Saboroso Hum, igual o pirulito Que João experimentou No dia que ele entrou lá na casinha da bruxa Ele comeu chocolates, sorvetes, pirulitos Pirulitos, balinha Hum, deu até água na boca E em vocês? Ah, eu vou ensinar para vocês a como construir um pirulito, ó Bem parecido com esse aqui Só que, ó Ele é só para brincar, tá certo? Vocês vão brincar Cantar a musiquinha do pirulito que bate e bate Porque o Cifia vai ensinar vocês a construir um pirulito de massinha, tá certo? Então, ó Vocês vão trabalhar a coordenação de vocês Vão brincar Mas ele não é para colocar na boquinha É um pirulito de brinquedo E para isso vocês vão precisar de palitinho de picolé Eu vou ter três aqui E de massinha de modelar Olha só Temos algumas massinhas de modelar aqui E três parecinhas A Cifia vai ensinar para vocês a construir Três pirulitos Um grande, como esse aqui Um médio E um pequeno E você vai poder brincar junto com a mamãe Inclusive você vai poder ver objetos aí na sua casa Que são grandes, médios e pequenos, tá certo? Ah, antes de tudo Observe aí na sua casa Qual o objeto maior O objeto grande que tem aí na sua casa? Observa E aí, encontrou? Agora, observa Onde está um objeto bem pequenininho? Procura aí, ó Um objeto pequeno Agora, procura um objeto médio Isso, muito bem Encontrou o grande, o pequeno e o médio Observa aí O sofá da sua casa, na sua sala Ele é grande ou é pequeno? É grande, não é? Ó E se colocar uma canetinha perto dele Qual é o maior? A canetinha ou o sofá Qual é o maior? Isso O sofá A canetinha vai ser pequena, né? Mas se nós colocarmos um brinquedinho Como esse aqui que a tia tem Qual vai ser o médio? O sofá A canetinha ou o brinquedo? O médio, hein? Quem sabe? Muito bem O brinquedinho Porque a canetinha É bem menor E o sofá É grande, né? Vou colocar aqui E vou ensinar O pirulito pra vocês, tá bom? O grande, médio e pequeno Você pode fazer Com duas cores de macio E modelar Ou com uma cor Aqui eu vou misturar duas cores Pra ensinar pra vocês, tá bom? Vou misturar Vocês vão amassar com a mãozinha de vocês Apertar bem Misturar todas as cores Com bastante cuidado Amassa bem Quero ver aí, ó Quem mistura bastante Essa massinha Em seguida Nós vamos fazer minhoquinha, tá bom? Uma minhoquinha bem grande Que é pra o pirulito ficar maior Então eu vou misturar aqui Com bastante atenção Se quebrar não tem problema Depois é só juntar Tá certo? Pra formar o pirulito Ó Já está Ficando bem grande Vou amassar um pouquinho mais Essa parte de cima Olha Olha só o tamanho que já está Amassar mais um pouquinho Vamos deixar ele bem grandão Agora É só enrolar Como um caracol Vou enrolar pra mostrar pra vocês Ó Enrola Enrola E O primeiro Já está pronto Então é só colocar O palito E fazer o próximo Pra que nós possamos Perceber A diferença de tamanho deles Tá bom? Vou deixar ele aqui E vou fazer o próximo O próximo eu vou misturar Azul e rosa Tá bom? Então ó Amassa bem Tá certo? Com força E depois faz a minhoquinha Vamos fazer a minhoquinha Vamos fazer a minhoquinha Se quebrar não tem problema Se você quiser amassar na mesa É melhor, tá certo? Porque tem menos facilidade de quebrar Agora Vamos enrolar Com o caracolzinho Vou colocar no palito também E vou deixar aqui ó Pertinho Desse que eu já construí Daqui a pouco nós vamos Observar a diferença de tamanho deles O terceiro nós vamos fazer Com uma cozinha só Tá certo? Então amassa bem Como a tia pediu E em seguida faz a minhoquinha Agora Como essa é minhoquinha Termina rápido É só enrolar Com o caracol E colocar No palito Agora nós temos Três pirulitos Um pequeno Um médio E um grande Olha só E você vai poder Cantar a musiquinha Do pirulito Que bate e bate Aí na sua casa Inclusive Você pode depois Fazer outros objetos Diferenciando O tamanho grande Médio E pequeno Tá certo? Meus amores A nossa aula está chegando ao fim Agora eu vou mostrar pra vocês A atividade Que vocês vão realizar Aí na casinha de vocês Tá bom? Ó Vocês vão pegar No envelope branco A atividade É as noções básicas Grande, médio e pequeno Aqui nós temos Alguns docinhos E vocês vão Diferenciar O grande O médio E o pequeno Tá certo? Em seguida nós temos Três pratinhos também E vocês vão ver O que a tia pede Pra realizar Essa atividade Tá certo? Não esqueçam de registrar E quando terminar Guarda naquele envelope Novamente Tá bom? Em seguida Vocês vão Precisar Do livrinho De vocês Deixa eu abrir Aqui a capa Do livro Pra que vocês Possam ver Qual livro Nós vamos utilizar Ó Vai ser o livro Histórias em cena Tá? Vocês vão abrir Esse livrinho Na página Dezenove E aqui nós vamos ter A família urso Que foi outra história Que a tia contou Quem lembra da historinha Da família urso Pra essa atividade Vocês vão precisar Do material de apoio De vocês Vocês vão abrir Na página Deixa eu te achar Aqui a página Dessa atividade Vai ser Vai ser aqui na página 59 Aqui ó E vocês vão observar Que temos Três camas E temos Três cadeirinhas Tá certo? Então vocês vão ver Direitinho Qual é a maior Qual é a média A grande A média E a pequena Tá certo? Das mesas Aliás das camas E das cadeiras Ao observar A diferença de tamanho Vocês vão Olhar aqui ó A qual personagem Pertence Ó Como o papai é grande A mamãe é média E o filhinho é pequeno Vocês vão colocar aqui ó As caminhas grandes Onde vocês acham Que é o maior personagem A caminha média Onde vocês acham Que é o personagem médio E a caminha pequena Onde vocês acham Que o personagem é pequeno A mesma coisa Vocês vão fazer Com as cadeiras Vocês vão olhar Qual desses aqui É o maior O grande O médio E o pequeno E vocês vão colocar As cadeiras De acordo com o tamanho deles Tá bom? Meus amores Aqui a atividade Despede E eu deixo pra vocês ó O meu beijão Fiquem com Deus E tchau tchau